Eu sigo defendendo, e vou defender até o último dia do governo Bolsonaro que ele esteja impedido, porque ele é caso de impeachment. O Josias falou, e eu acabei não respondendo a ele direito, o Josias não acabei não respondendo sobre o fato de que os nossos impeachments anteriores. E, de fato, o presidente Bolsonaro cometeu inúmeros mais crimes. Então, os erros econômicos da Dilma que levaram a esse debate econômico e que reduziu a popularidade dela e que está na origem da queda e do processo de impeachment no Congresso, ou todos aqueles fantasmas do PC Farias que foram revelados durante a CPI do PC e que eram os fantasmas que escondiam o dinheiro de cola de melo. Não é um Fiat Elba apenas, o Fiat Elba é apenas o ponto a partir do qual se puxou o fio da meada de uma série de fantasmas. E isso é, portanto, os processos de impeachment anteriores tiveram essa base. A escala e a frequência e o número de crimes cometidos por Bolsonaro, crimes de responsabilidade e crimes comuns que ele cometeu foram muito grandes. E eu quero lembrar uma questão aqui sobre o que foi que a Dilma foi acusada. Ela foi acusada de pedalada. E ela fez pedalada. Pedalada é o quê? Você não pagar uma dívida para criar uma falsa receita, para aumentar o gasto, para fazer uma anobra fiscal, para mudar alguma coisa que te aumente a possibilidade de gasto, para você fazer isso e aquilo. Enfim, ela fez uma confusão nas contas públicas, pois exatamente isso também está sendo feito nesse momento pelo ministro Paulo Guedes e pelo presidente da república. Eles estão pedalando. Eles estão pedalando. E eu quero saber se aqueles parlamentares que ficaram tão indignados com as pedaladas da Dilma, se eles estão igualmente escandalizados agora. Se o TCU, que fez relatórios mostrando que a pedalada era crime, se ele está fazendo, está usando o mesmo rigor agora. Porque isso é, pelo menos, isso é uma parte. Se vamos medir o presidente Dilma com essa medida, se essa medida for aplicada agora, eles também estão cometendo crime de responsabilidade fiscal. Então, quando você muda a maneira de calcular o teto de gasto, apenas para aumentar o gasto, para você fazer gastos eleitoretos, o que é isso? É pior, não é? Então, é pedalada de motocicleta agora, porque você tem 90 bilhões de dívida. Aí você diz, não, não vou pagar. E aí, eu vou abrir um espaço. Abrir espaço agora é o calote. Porque, ah, você agora não paga, no ano que vem tem mais precatório, mais uma vez que você não vai pagar, quer dizer, vai virar uma bola de neve, quer dizer, é uma super pedalada. E as pessoas se comportam como, não, estamos criando dinheiro aí, 90 bilhões. Vamos gastar os 90 bilhões e gastam, de qualquer jeito, até com a emenda secreta. É uma louquice, o que está ocorrendo. Ô, Miriam, você estava falando sobre a... Você sabe que... Eu posso falar, pode falar. Deixa eu falar um pouquinho sobre o negócio fiscal. Eu estou aqui na minha área, fiscal, fiscal. Aí é o seguinte, na verdade, foram várias coisas, vários crimes fiscais ao mesmo tempo. Não pagar uma dívida para criar uma falsa receita. Fazer uma mudança no cálculo do teto para se aproveitar da inflação. Quanto mais a inflação subir nesse final de ano, mais espaço fiscal. Já não é mais 90 bilhões, já chega a 115. Porque a inflação está subindo e acelerando nesse final do ano. Ele está se aproveitando do que está nos infernizando a vida e que está empobrecendo os pobres e levando fome. Que é a inflação. Levando fome aos mais pobres. Ele está transformando isso em receita para gastos eleitoreiros. Então, realmente, eu nunca vi tanta pedalada. Como toda a gente...